Já tá gritando, né? Palma, Paula! É tudo que ela tá vendo ali, ó! É o Gris, já tá! Chega, chega! Que estando, meu irmão! É que eu vou falar! É o Gris! Chega! Ela tá passando mal! Tá passando mal, filho? Tá passando mal, mãe! Eu tô passando mal! Ai, né! Não, ela tá aqui! Ela só caiu de mim! Tá com cá, gente! Não! Não quero, não quero, não quero, não quero Calma Quer mais? Vamos cair Fecha hoje Fecha hoje Gente, eu não aguento Não vai escutar, né? Eu quero sair, eu quero sair Tá acabando, calma Eu quero sair, eu quero sair Vai no final Esse aí não, tá doido